Muita emoção, muita água, muito vento, casamento abençoado. Em algum lugar, além do arco-íris, o sonho que você sonhou, os sonhos que realmente se tornam realidade. Quando eu te desejei, eu ouvi as palavras de uma amiga, bruxinha, que ela dizia assim, Claudinha, quando você quer alguma coisa, mentaliza, descreve, fala, conversa com o universo, porque o universo, ele conspira ao nosso favor, pede, pede com fé que você terá aquilo que você quer. E viajando com uma amiga, eu conversei com o mar, e eu olhava para o mar e falava, aqui não está só o mar, aqui está Deus, está Iemanjá, está todos os santos, e se eles estiverem me ouvindo, eles vão me abençoar com um homem maravilhoso para a minha vida. Eu pedi, memorizei, descrevi o homem que eu queria, e depois de alguns dias, veio o primeiro match no Tinder. Nesses quase três anos de namoro, hoje estamos dando um grande passo em nossas vidas, perante Deus, em nossas famílias e amigos. Essas malandras, assaiadinhas, que só quebrou, só quebrou, só quebrou, só quebrou, Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Juntos temos sonhos e planos, também temos o amor, que torna capaz de acreditar que o nosso futuro será de muito sucesso, estarei sempre ao seu lado. Te amo, Márcio. Awww, foi linda. Você merece muito. Márcio, Cláudia, um dia. Vocês podem até esquecer das palavras que estão sendo ditas agora, mas da emoção que se sente e que se compartilha nessa hora, vocês jamais se esquecerão. E eu meio desconfiada com aquele match, solicitei fotos. Quando você me mandou uma foto, veio toda distorcida. Aí você falou assim, olha, eu não tenho muito jeito pra tirar selfie. Foi aí que eu descobri que você é um péssimo fotógrafo. Aí veio o primeiro encontro. Daquele dia em diante, eu agradeço muito a Deus por você ter entrado na minha vida e preenchido aquele vazio que eu tinha no meu coração. Eu fiquei pensando assim, quais são os motivos que me levam a querer a minha... a dividir a minha vida com este homem. Aí eu fiz essa listinha. Eu quero dividir a minha vida com você, porque você é um homem de fé, de grande coração. Porque você sabe pedir desculpas. Porque você arruma os armários melhor que eu. Porque você entende o meu humor. Porque você manda foto da nossa gatinha no dia mais tenso de trabalho, no meio do expediente. E aquilo enche meu coração de alegria. Porque você é um parceiro de cerveja. Você embarca nas minhas viagens. Porque você acha que conta bem o stand-up e conta bem a piada. E só eu que dou risada. Porque você sabe dizer, Cláudia, você tá errada. Porque você tem o abraço e o suspiro mais gostoso que eu já senti. E a partir de hoje, não é mais eu e você. É nós. E agora eu dedico essa música pra você, que é a música do nosso café da manhã. A parte do mundo explicou que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Nosso primeiro encontro foi Cheio de expectativa Porque eu procurava uma mulher com as suas características Irresponsável, uma ótima filha, uma mulher amorosa Encontrei tudo isso e ainda uma mulher disposta a ajudar o próximo Muito bom pra ser verdade, né? Sortudo eu? Pô, acertei na loteria, né? Enfim, ganhei uma nova família E também uma família de pets Onde elas me adotaram Me mostrou um mundo novo com seu amor pelos animais Penso que ensinei um pouco Mas aprendi muito mais E como seu esposo Entrega o meu amor Meu companheirismo E junto vamos trilhar Uma vida ainda mais feliz Me sinto honrado em ter você como meu amor E minha esposa E minha companheira de viagens, né? Estarei sempre ao seu lado Em todos os momentos Te amo, minha vida Estarei sempre ao seu lado Estarei sempre ao seu lado Estarei sempre ao seu lado Oh, let me know Don't let me know I need hope for you Don't let me know Oh, let me know Don't let me know I need hope for you Don't let me know Estarei sempre ao seu lado Estarei sempre ao seu lado